Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Ei, tu tá na gaioca, cheiro de maconha boa Ei, tu tá na gaioca, para as piranha jogando Ei, tu tá na gaioca, os amigos faturando Ei, tu tá na gaioca, vem zentando Isso é A95, tá bom amor? Toma, 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 Obrigado.